Fala aí galerinha do Warframe, tudo bom? A Patroja 18 aí voltando, trazendo um vídeo fazendo a build do meu Warframe preferido Que é a Trinity, eu acho que ela merece ser o primeiro vídeo dessa série Que vai ter sobre builds de armas, builds de Warframe, mapas e etc, etc, etc Mas vamos lá, tá? A build da Trinity, na verdade a Trinity é uma Warframe de suporte Onde a sua primeira skill, ela coloca um debuff no bicho E todo mundo que bater no bicho vai recuperando um pouco de vida A segunda skill dela, ela coloca um debuff no bicho que trava o bicho E o bicho vai soltando um pulso e esse pulso vai recuperando energia A skill 3 é chamada de Link, onde você linka nos três inimigos mais próximos E você vai recebendo menos dano e passando um pouco desse dano recebido para os bichos E a quarta skill é o Blessing, que ele recupera a energia e a vida de todo mundo No raio da sua afinidade, ao mesmo tempo que te dá um buff de redução de dano, beleza? A build dela que eu uso, ela possui duas builds Uma build que é chamada de build de EV, de Energy Vampire E outra build que é chamada da build de Blessing, tá? Eu sei que vocês já acharam muitas builds aí na internet Mas essa é uma build que eu adaptei ela à minha jogabilidade, tá? Ela tem cinco formas Eu acho que dá para fazer com quatro porque eu tinha colocado uma hora errada aqui Mas enfim Basicamente essa é a build que eu chamo de EV É a build de Energy Vampire Onde você vai ter seu role, sua participação na party É mais na questão de dar mana, tá? E manter a galera viva, beleza? Essa build ela é focada em tirar toda a duração Para os pulsos saírem mais rápidos e recuperarem mais energia Eficiência para você não gastar tanta mana na hora de você aplicar os seus especiais nos monstros Range para você ter um alcance dos pulsos, tá? Para esses pulsos poderem alcançar mais longe E força para eles recuperarem mais energia Basicamente ele precisa de dois mods Que é o Transciente Fortitude e o Fleeting Expertise, tá? Um que vai te dar eficiência e te tirar a duração Outra que vai te dar força e tirar a duração Lembrando que na build de EV você tem que tirar a sua duração, tá? O Energy Vampire para quando você chegar na sua mana máxima Na sua energia máxima Você começar a ganhar shield extra, tá? Quick Thinking e Prime de Flow Para você poder ter aí a sua sobrevivência Combado com Adaptation, tá? Quick Thinking o que ele faz? Quando você tiver para morrer Ele vai parar a sua vida em dois E vai começar a drenar a sua energia Como nós temos um Prime de Flow E a nossa pool de energia é muito grande Você ganha um pouquinho mais de sobrevivência Lembrando que a Trinity é bem squished Ela é bem fraca, ela morre para quase tudo Mas se você posicionar bem dentro da batalha Você tem uma grande chance de sobrevivência O Adaptation que é um mod novo agora Que chegou há um tempo atrás aí Que conforme você vai levando dano Você vai ganhando resistência naquele dano Até 90% de redução Então isso aqui é muito importante Na questão da defesa da Trinity Na minha opinião E o Scratch Para você ter mais range E o Natural Talent é uma opção minha Porque eu gosto de fazer um cash mais rápido Eu acho que é muito travado o cash da Trinity Então ela consegue castar mais rápido O Hand Spring também pode ser trocado Por um Power Drift Ou Endurance Drift Fica a sua opinião E a Aura Eu gosto do Growing Power Mas seria mais benefício para a Pari Você estar usando um Corrosive Projection Beleza? Essa é a primeira build dela Então o que ela faz com essa build? Basicamente você vai spamar a sua skill 2 E a sua skill 4 Quando necessário Então vamos lá O que acontece então? Você vai soltar a sua skill 2 Você está vendo que os pulsos vão saindo bem rápido De energia E vão recuperando Vou gastar a minha energia um pouco E aí você vai recuperando A energia sua E a energia da galera Enquanto você vai aumentando o seu shield Quando você levar alguma porrada Você pode soltar o Blessing Só que a duração do Blessing Ela é bem baixa Ela só serve mesmo para dar um boost No seu heal Beleza? Então essa build aqui É uma build de mais suporte mesmo Certo? Onde você pode estar ajudando a sua pari E existe uma segunda build Que é bem famosa também Que é a build de Blessing Na verdade a gente usa muitas builds de Blessing Mais para matar a Eidolon Então eu prefiro fazer uma build mais voltada ali Para ajudar Ele é totalmente ao inverso Da build de EV Onde você em vez de tirar a duração Você vai colocar a duração O único trick O único truque que tem nessa build É que você não precisa ter range Porque você vai estar usando a build de Blessing E o Blessing ele não é capado pelo alcance Ele é capado pela afinidade dos players Que por default se eu não me engano é 30, 40 metros Então todo mundo que estiver no seu range Você vai poder estar soltando aí o Blessing E dando um heal para a galera inteira Então é aquilo que eu falei Você vai precisar então de Narrow Mind Para aumentar a sua duração Transciente Fortitude Para aumentar a sua força Lembrando que a sua força também não precisa passar do que 150 Porque 150 é o máximo do cap do Blessing Que é a redução de dano de 75% Se você passar disso daí Colocar 200 de força O seu Blessing ainda vai reduzir 75% Que é o cap do Blessing Um Vitality E um Flow aqui para você ter energia Porque agora nós vamos gastar muita mana Um Continuity para aumentar a sua duração Vitality para aumentar a sua vida Streamline para diminuir o custo um pouquinho Natural Talent para você gastar mais rápido E o Adaptation para a sua defesa Eu coloquei o Dead Eye Porque normalmente a gente usa rifles, snipers Para matar os Eidolons E o Handspring para você levantar mais rápido Quando você levar um Knockdown Certo? Então no que consiste essa build? Diferente da build de EV Agora você pode perceber que ali no canto direito Nós temos um Buff 75% de redução de dano Você ainda pode usar o Link Agora Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu simular aqui Então se você parar para ver agora Nós temos duas habilidades de defesa Uma que é O Link Então você está vendo aqui Dá para você tancar algumas porradas Até tranquilamente Porque você tem uma defesa muito Muito, muito, muito alta mesmo Enquanto você estiver com o Blessing Enquanto você estiver com o Link O que acontece aqui agora É que você não consegue mais usar A sua Skill 2 Na verdade você consegue Mas Agora você não consegue recuperar Porque os pulsos saem muito devagar Mas se você matar o bicho Você vai pegar toda essa energia Que está nele De volta Lembrando que você não pode ficar recastando Você deve ter pegado uma arma melhor E agora ele morre Você pode soltar aqui E ele vai explodir E recuperar a energia Que está nele Então existem essas duas builds Que são as builds mais utilizadas Da Trinity É óbvio que de player para player Alguns mods vão ser Modificados Mas É o Warframe Que eu mais gosto de jogar É o Warframe mais tranquilo Eu acho que ele é o Warframe Mais versátil Assim que você consegue se encaixar Em todas as ocasiões Porque em todas as ocasiões Normalmente a galera Quer ficar spamando Skill Você vai poder dar energia Para eles Numa sobrevivência muito forte Você também consegue Reduzir o dano E continuar mais tempo Dentro da batalha Beleza? Trinity GV E Trinity Blessing Gente Muito obrigado aí E até uma próxima Valeu Tchau